A gente de ilicitude, artigo 24, estado de necessidade. Tudo bem? Vamos sequência no artigo 25, legítima defesa. Legítima defesa quem usa moderadamente dos meios necessários que repele injusta agressão injusta agressão atual ou iminente própria ou alheia quando você tem causa de conhecimento que a vida de outra pessoa está em risco então você tem causa de conhecimento para defender causa alheia vamos separar aqui legítima defesa quem usa moderadamente dos meios necessários geralmente é 2 mais 1 o cara está te agredindo com 1 você agrede com 2 na sua legítima defesa própria ou de outra alheia ou seria pode ser também outra outra então perceba que o estado de necessidade ele era apenas atual e aqui legítima defesa é atual ou eminente ou eminente ou eminente o que é isso eminente é algo que está para sobrevir que virá tudo bem o que é um exemplo de legítima defesa sua própria você como policial você como policial o cara saca a arma para te alvejar você alveja o cara antes o sujeito ativo da atividade criminal de tentativa de homicídio você alveja ele antes isso é legítima defesa até mesmo para policial porque ele não pode alegar somente o estado de necessidade tudo bem nesses casos relacionados a função alvejou o alvo legítima defesa não entramos no mérito de putativo irreal ainda mas suponhamos que o agente da tentativa de homicídio chegou a apontar a arma para o policial para o agente e o agente alvejou o alvo legítima defesa se esse agente esse agente esse sujeito ativo dessa tentativa de homicídio miraram para outra pessoa policial também alveja legítima defesa porque eu tenho conhecimento que que a mataria de tá e eu sou o c então eu mato o a em pró da legítima defesa de outros tudo bem temos o caso de vamos e essa legítima defesa pode ser um pouco extensa acho que eu farei em dois vídeos temos a legítima defesa no erro de execução o artigo 73 fala sobre o erro de execução tá erro de execução suponhamos que um assaltante está fazendo um assalto com arma de fogo em uma relogioaria e um agente de segurança que está no local mira a arma para o assaltante tá vamos colocar uma 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 pessoa tá uma pessoa que tem porte de arma de fogo estava na loja enquanto o assaltante cometia o assalto tudo bem e esse cara com porte de arma de fogo mira no assaltante mas acaba alvejando uma vítima né uma pessoa comum ali que estava no local tudo bem o assaltante foge deu erro de execução tá porque obviamente que deu erro de execução porque ele mirou numa pessoa e acertou em outra então ele responderá como se tivesse atingido a outra que fugiu que seria o assaltante o assaltante é o alvo né como colocar o alvo para você memorizar que foi o alvo ali no caso virtual alvo né de para eliminar em pró a segurança dos demais ali você tentou alvejar o assaltante você não o rapaz que estava armado com arma de fogo com porte tudo certinho pode ele tentou alvejar o assaltante mas mas né tentou assaltar tentou pegar o assaltante mas mas matou o inocente então este que tentou fazer a legítima defesa de outrem ele responderá pelo homicídio culposo pois ele não queria matar o inocente tá ele queria matar a sua vítima virtual que é o assaltante tudo bem ó aqui acho que vai ficar muito extenso vamos passar para outro vídeo quem sabe tá mas ainda no tocante que eu falei no começo do vídeo que o policial alvejou o bandido que apontou arma de fogo para ele mas numa situação temos o estado necessidade ou a legítima defesa igual como do estado necessidade que é o legítima defesa ponta ativa por exemplo João João tá andando na rua João tá armado tudo certo né porte legal de arma de fogo e ele encontrou seu desafeto desafeto na rua só que encontrou esse desafeto num beco ali né João não conhecia um lugar e parou num beco e esse desafeto estava no beco e ele tinha um volume embaixo da blusa João achando que esse desafeto irá alvejá-lo João alveja antes esse desafeto e acaba matando seu desafeto o João nesse caso agiu em uma defesa pontativa pois ele imaginava pontativa imaginário imaginário ele imaginava que seu desafeto iria alvejá-lo pois tinha um volume embaixo da camisa mas quando foram ver esse volume era uma pochete mas ele montando toda a sua defesa ele pode alegar legítima defesa pontativa pois esse cara esse seu desafeto ele imaginava que poderia alvejá-lo tudo bem então ele dá por legítima defesa pontativa eu falarei do restante no outro vídeo para não ficar muita informação que o som o som Tchau.